E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mapa convertido de GTA V para GTA San Andreas Esse daqui que eu vou demonstrar agora é o Forte Zancudo convertido pela Michelle Orix Onde ela dedicou para o Sample Test Family Acho que é Michael Dijara, acho que o autor é esse aí do Sample Test, que foi uma dedicatória E eu vou estar demonstrando aqui para vocês, o link de download está na descrição do vídeo, como sempre Clica, espera os 5 segundos, normal, para ajudar aí Clica em fechar a propaganda e já era Então, localização do mapa, o mapa é gigantesco Vai estar bem aqui, do lado do aeroporto Essa área aqui, todinha vai ter um novo Forte Zancudo Bem do lado do aeroporto, vou até fazer um teletransporte Olha, já caí bem em cima aqui Olha aí Então Deixa eu fazer um voo panorâmico Então temos aqui o aeroporto Aqui a localização, Vedant Bluffs O aeroporto está aqui Certo E logo aqui, você já começa a ver o início aqui do mapa do Forte Aqui Olha só E é gigantesco aqui o Forte Zancudo Ele tem uma entradinha que é por aqui Ele tem os caminhos, tudo Está bem detalhado Bem texturizado Olha aqui, a entrada As texturas do asfalto estão boas Aqui, o Forte Zancudo Certo Olha aí que bacana As placas, tudo ok Vamos fazer uma demonstração pelo alto Aqui, tem umas partes da montanha aqui Para complementar A pista que acabou descendo aqui para a água Ficou até bacaninha, para poder disfarçar Mas está bem legal Vamos ver o mapa aqui É muita coisa Eu vou deixar para vocês explorarem Porque ficou muito bem detalhado É muita coisinha pequenininha nos detalhes Que fica bacana Deixa bem mais realista As casinhas aqui É só adicionar no mod Loader Que ele vai carregar de boa Os tratamentos de água e esgoto Não sei O mapa aqui Olha como eu disse Ele é bem grande Bem grande mesmo As casas Onde os pessoal Fazem as suas instalações Ficam, dormem As bases Tudo Tudo bem legal Muito bem detalhado Ah, aqui o O hangar aqui Olha só Como está bem Gigantesco aqui O hangar Bem legal As marcas As marcas de pneu Aqui no chão Olha só E ó Emendou Ele é tão comprido Que emendou já Com a outra ponta Aqui de San Andreas Olha só Onde ele veio Terminar o mapa Olha Olha só Essa área todinha aqui Todinha é o mapa Então já dá para ver Que o negócio ficou gigantesco Ainda continuava Porque ainda não deu O restante do chão O bagulho é grande Mas ó Quem quiser adicionar Em um local novo Está muito bacana É a segunda versão Essa aqui A V2 Instalação está de boa Vocês veem que não está Travando nada Está bacaninha Tem continuação Até para No fundo da água Aqui Ela adicionou Um mapa aqui Para dar complemento A parte do aeroporto Aqui também Esse mapa aqui Está muito bem detalhado As texturas Estão muito boas E é isso aí galera Quem quiser Explorar um pouco mais Olha a grama só Olha o detalhe da grama Como está bem realista Igualzinho do GTA V Quem quiser explorar um pouco mais Aí é só Fazer o download Bem legal mesmo Bem detalhado mesmo Muita coisa Vou deixar para vocês Explorarem que está bem legal Tem até uns jatos Aqui Guardados Aqui Embaixo Dos hangares Aqui Que faz parte Da estrutura Do cenário mesmo Esses jatos Aqui Não dá para subir Neles não Olha aí Ficou bem legal O jatinho E é isso aí galera Beleza Então É só fazer o download E adicionar No seu module Loader Olha aí Então Fui